Oi, tudo bem? Bora continuar com a nossa série e eu já vou pegar, cadê? Essa daqui, a Jill Pinder, por quê? Porque eu tive que, só por isso. Wishwash ainda não pode pegar, eu queria muito wishwash, wishwashwash, né? Mas não tem. Ai, ai, não tem como a gente pegar ainda, tem, 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 mas não tem como a gente pegar. Ai, meu Deus, olha que safados, eles colocaram justo na frente, aí eu consegui a Jill Pinder. Quer dizer que é um Water Gun? Não, ai, porque até onde eu sei, ela é muito resistente. E, Pokébola. Jill, pelo amor de Deus, eu já ia falar, ai, eu vou nomear ela, mãe, né? Tem que pegar primeiro, né, Tiff? Tem que pegar primeiro. Então, Tiff. Ai, pegou. Até que, enfim, ela vai ser a... Ahn... Bolinha, vai ser a Bolinha. Pronto. Ela é boa. É boa, é defensiva, ok? E ela resiste a fogo, o que, né? É aceitável. Do Bug Bite, ela tem... Ela tem mais ataque físico, então Bug Bite que vai dar mais, mais dano. Ai, ai, deixa eu trocar pra ela. Ela é lenta, né? Deixa eu ver. Nossa, ela é... Nossa. Nossa, ela é lentinha. Deixa eu trocar. Aproveitar e trocar. Ok. Ai, que filha da mãe. Não! Era Rock... Não era Rock Smash. Nossa, velho. Pronto. Aí. Agora faz sentido, velho. Só que a bolha... Ahn... Deixa eu ver, cadê? Não... Não... Está bugado, né? Está bugado, será? Deixa eu ver. Agora testar se está bugado. Ah, mas bem que esse Pokémon é o pior, né, Tiff? Nossa, esse Pokémon é o pior pra você testar. Meu Deus do céu, Tiff. Não faz isso, não. Rock Troll. Ai, porque é tipo fada. É... Dely Bird. Birdy, Birdy. Eu não quero Dely Bird. Por quê? Porque não é muito bom o Pokémon. Olha que filho da mãe. Deixa eu tentar pegar. Não, deixa eu matar então, antes que ele me mate. Ai, porque ela vai me matar. Bolinha. Bolinha. Aí. Muito bom, não. Muito bom, não. Ela pôs dois níveis já? Ô, louco. Deixa eu ver aqui se ela consegue derrotar alguém daqui, pelo amor de Deus, velho. Aí ela consegue. Eu só tenho que colocar o Bugbyte na frente. Se ela conseguir acertar, né? Deixa eu capturar esse Meow. Ah, eu só vou capturar só pra ver se ela tem Pickup. Ah, eu não vou usar, obviamente, né? Porque o NET, eu vou usar Pokémon. Ah, e ela tem Pickup. Meow tem Pickup. Então, todos os Meow's que eu peguei antes era... Era... Era horrível porque eles não tinham Pickup. Mas eu achei que era normal. Eles não ter Pickup. Ah, e o XP Divider não tá funcionando mesmo, velho. Que merda. Ok, outro Bugbyte. Agora pega. Só pra ver se tem Pickup. Se bem que ela não deve usar, né? A gente não deve usar Pickup. Por quê? Porque eles não são do tipo... Do tipo... Água, né? E não existe Pickup de água. Então, eu vou depositar, vai. Tive Deposita. Eles servem para TM. Vai que a gente precisa de TM, HM, lá. TM não, HM. Routes, bonitinha. Mas se não é tipo água, então... Adeuso. Level 7, já. Não dá pra fazer merda nenhuma com o Level 7, obviamente. Deixa eu batalhar contra ele. E o XP Divider tá inútil, né? É, tá mais inútil que eu não sei o quê. Bubble. Eu vou trocar ele, porque eu sei que eles têm Pack, tá? Tive não é idiota. Tive sabe que eles têm Pack. Aí, ó. Tive sabe que eles têm Pack. Essas coisinhas horríveis. Aí, morreu. Slowpuff. Ah, Slowpuff você consegue. Pelo amor de Deus, velho. Tascar um Infestation. Só pra ficar dando dano nele. Aí, ó. Agora é Bugbyte. Continua com o Bugbyte. Continua com o Bugbyte. E aí, matamos. Ai, que bom. Que beleza. Eu ia falar beleza com o bom. Aí, bait. Tirou Outer Sport. Outer Sport é inútil. Aí. Nossa, level 9 já. Bolinha tá... Bolinha tá... Vai ficar um Bugbyte em você. E um Rockthrow em você. Aí. Bugbyte morreu também. Foi crítico também, né? Pelo amor de Deus. Foi crítico. Ok. Ela é... Ela é... Ela é defensiva. Ela não é forte. Ela é mais defensiva. Bolinha é defensiva. Ok. Deixa eu ver se ela conseguiria matar. É, conseguiria. Ah, então não foi sorte, não. Ela é forte mesmo. Será que a gente consegue? Bubble. Aí, de novo. Ah. A gente resiste, né? Fogo. Mas que trouxa. A gente resiste a fogo, seu idiota. Nossa. A gente resiste muito a fogo. É um Bugbyte? Nossa. Ok. Meu Coran Berry. Ele vai morrer. Porque, né? Esse bicho. Meu Deus do céu, velho. Esse bicho, ela... Dá um Pound. Que meu Deus do céu. Quebra até a coluna. Level 11, já. Já no level 11, velho. A gente acabou de pegar esse bicho. Ela já tá no level 11. Aí, agora ela consegue matar. Por quê? Porque ele é fofinha. Eu não lembro que... Não faço ideia que ele evolui. Eu não lembro mesmo, velho. Ah, deve ser no level... Sei lá, velho. Aqui... Aqui não adianta nem pegar Pokémon. Porque, né? Nem faz sentido pegar. Ai, não. Deixa eu fugir. Aí. Nossa passarinho, velho. É um inferno. Né? Seu Pidioto. Pidiote, né? Não é Pidioto. É Pidiote. Deve ser Pidiote. Hum... Nenhum tipo Aqua. Deixa eu vir pra cá. Ai, que bonitinho. É o Metapoid, tá? Tiffy, Tiffy tem um... Um amor pro Metapoid. Ah, não sei. Eu acho muito fofinho, velho. Tiffy acha muito fofinho o Metapoid. Ok. Muremul. Ela é tipo planta, né? Bugbyte. É. Aí dá certo o Bugbyte. E mais um Bugbyte. Aí. Não ativou o Effect Fork. Que bom, né? Bububin. Nossa, é um upgrade muito bom, velho. Ok. Venipad. Agora a gente começa com o Bububin, velho. Aí. Ah, ele vai usar Rollout. Nossa, Tiffy. Você podia ter morrido com o Rollout, velho. Você podia ter muito morrido com o Fallout. Ai. Estrogou o Bugbyte, mas não é esse defensivo. Ok. Ih, tá quase upando a bolinha. A bolinha, ela upa rápido, velho. Porque ela é um inseto, né? O inseto upa rápido. Tem dessa. Tem coisa por baixo? Tem. Ah, aqui tem água, né? Tem água de graça. Aqui. Ah, é para usar o do Cut, né? Ur. E aqui? Ddn. Ahn. Surfando tem esses. O de Rod. Ahn. Eu não quero o Barbouache. Tipo, eu amo o Barbouache. Eu amo com a minha vida, Barbouache. Masquerine. Tipo, eu não acho que a Sea King vai ser muito linda nessa versão, velho. Eu não acho que ela vai ser. Paras. Eu não quero. Eu sou me paras. Porque, né? FXPOR. E dá item, seu eternado. Aí, ponto. É só falar com jeitinho, velho. É só falar com jeitinho. Ai, ai. Belo jeitinho, né, Tiff? Belo jeitinho. Ai, não vai ter putina, né? Nossa, você tem um tipo Dark. Nossa, você tem um tipo Dark, viu? Uau. Você tem um tipo Dark. Uhum. Lear. Podia ter usado qualquer outro tipo, mas não. Ok. Ele vai ter outro tipo Dark. Vai ter outro tipo Dark. Deixa eu usar um... Morri. Ok. Tiff, não. Ok, Tiff. Tudo bem, desculpa. Eu tenho que voltar agora. Porque, né? Ainda tem muito aí na dor. Lá pra frente. Ela tá quase upando também, né? Convenhamos. Grassiball. Um tipo planta. O único tipo planta é o Ludicolo. Que eu nunca vou pegar na minha vida. Prefiro queimar. A pegar um Ludicolo. Que bicho feio do cão, velho. Bicho mais feio do que existe, velho. Eu não usei o Water Gun, velho. Por que eu não usei o Water Gun? Aí, ela evoluiu ainda. Ai, ela evoluiu. Pranchuda. Eu preferi ela com o Maiô? Preferia. Mas não, eles tiraram, né? Porque... Não pode, Maiô. Não, não pode tirar o Super Sonic. Mas não. Maiô é muito sexy. Não pode coisa sexy. Ai, as criancinhas vão ter um infarto. Você vê o Maiô na vida delas. Ai, meu Deus. Ok. Vorta. Compra a poção também, né? Tiff, pelo amor de Deus. Agora, Tiff tem Money. Tiff tem Money. Compra a poção. Ai, já tem muita poção. Compra duas Pokebola. Antídoto, compra mais. Bunny Hill, compra um. Ice Hill, compra um. A Wakeling, compra um. Pronto. De borracha, velho. Um de cada. Só pra, né? Garantir. Porque Full Hill... Vai ser só lá na... No negócio da floresta, lá. Só do céu, eu acho, né? Só tem Full Hill. A Noelle tem que vir por aqui. Stuffo, muito bonitinho, Stuffo, velho. Muito bonitinho. PJ, não quero PJ. Sou... Nossa, acho que eu consegui fugir, né, Tiff? Bichinho rápido. Ok. Eu tô andando devagarzinho, porque, né? Sempre pode ter coisa aqui. Dedê, eu não quero. Eu sei que Dedê... Como é que eu cheguei... Ah. Ai, que lixo, velho. Ether, ok. Não valeu a pena, não. Não valeu a pena. Você consegue comprar Ether por mil. Ai, ai. E sim, você consegue comprar Ether por mil. Que é Lepa Berry. Você consegue comprar Lepa Berry. Cada Lepa Berry é mil. Ou seja, 10 Ether. Você consegue comprar de graça, velho. Pra cá tem o... A garota que dá negócio de tipo grama, mas, né? Inútil. Eu não sei se eu quero Goldine, velho. Tipo, eu gosto de Goldine. Tipo, barbuacha eu não vou pegar. Porque a gente já tem, tipo... Terra. E aí, nessa série, eu quero garantir um pouquinho, né? Ai. Ai, apareceu um retardado na nossa frente. E aí, ele tá pedindo... Ai, você pode me bater, por favor? Tudo bem. A gente vai bater no retardado. Ok. Azuril. Azuril vai em Marchitomp, né? Estrear. A lindona da Marchitomp. Com um mandy shot. Aí, velho. E Haltz. Haltz a gente, né? Mata... Facinho. Ok. A gente pegou o number dele também. Aí. Tchauzinho, retardado. Um retardado aleatório apareceu. Ok. Você não tem... Nada pra me... Ah, Tiny Mushroom. Que inútil, né? Mushrooms são inúteis nesse Jojo. Então, Bobo Bean. Só porque eu quero XP. Ok. Spider Web. O que que é essa merda? Ah, Pokémon não pode trocar. Hum... Pokémon não pode trocar. Mas pra que é isso aqui? Ah, ele não pode trocar. Tá, mas e aí? Será que eu dei o Infestation? Infestation também não pode trocar. Então, não tem porquê. Ah, mas e aí? Porque... Porque Infestation também não te deixa trocar. Infestation você não pode trocar. É tipo um Rap. Rap você também não pode trocar. Até onde eu saiba, né? Até onde eu saiba, Infestation você não deixa trocar. Tiff pode estar errada. Mas, né? Infestation é basicamente isso. Ai, ai. Até ele morrer. E quando acabar o Rap, ele pode trocar. Ah! Tiff tá com muito sono. O que que é isso aqui? Uma nincada. Nincada. Nossa, velho. Morreu. Ai, Jotique. Ok. Ok, Tiff. Você não vê que ele tá trocado. Aham. Ah, String Shot. Ok. Não é tão... Porque ela é tipo Dark, né? Dark não é elétrico. E agora o Macho Tompa é imune. É isso. Ai, eu quero Lit Life também. Seu Skit. Nossa, qualquer um dos ataques da outra não vai fazer efeito nenhum. Então só dá um Rock Troll e mata. Seu Skit na hora. Perfeito. Perfeitinho. Nossa, 80. Só, velho. Que inútil. Bolinha. Bora fugir mais. Deixa eu ver o estado da bolinha. Ah, tem muito ataque. Muita espécie de defesa. Ok. Me dá. Me dá. E você? O que você me deu? Boletid. Alguém pode apoiar boletid? Ninguém. Ah. Pokébola. E ali tem super poção. Ai. Tiff lembra. Tiff lembra. Mais ou menos também, né? Aqui. Não. Aqui é a mesma coisa do outro. Então eu nem entendi porquê. Só mais de Carp. No máximo. Ok. Bug Bite. Ai. Eu tô envenenado. Ah. Tá bom. Preveniu que eu ficasse, né? Paralisado. Então tá ótimo. Evo. Come. Bug Bite. Bug Bite. Ah. Não tem a Barry nenhuma. Que inútil. Que lixo. Ah. Tem mais um. Eu vou trocar porque, né? Porque, né? Esse daí é... Tipo voador. Então eu não vou arriscar. Tiff não vai arriscar. Perfeito. Agora usa. Poção. Antídoto. Aí. Aqui não tem nada. Porque é batalha em dupla contra dois tipos. Grama. Eu vou destruir. Bug Bite. E Rock Troll. E você. Ah. Errou ainda. Ah. Deu Hit Kill. Tá bom. Tá ótimo. Dando Hit Kill. Tá ótimo. Terube. Bug Bite. E Rock Troll. Agora eu não acho que vai matar com Bug Bite. Matou. Aí. Agora é só matar outra. Ok. Bug Bite em você. E Rock Troll em você. Hit Kill, né? Obviamente. E aí. Ah. Matou também. Ok. Matamos todo mundo. Matamos todo mundo. Yay. E aí. Cherry. Ok. E Testo. Normalmente ela dá. Leve para a Berry também. Deixa eu ver esse cara. Basculim. Bug Bite. De novo. Ok. Porque esse bicho é forte, né? Basculim. Deu. Muita XP. Meu Deus do céu. Ah. Deixa eu tirar o Infestation. Porque, né? Eu estou usando só Bug Bite. Mas isso aqui cura, né? Aquaring cura. Deixa eu usar uma poção. Usar um Aquaring. Aí. Agora a gente se cura. Bem pouquinho também, né? Se cura bem... Bem no tiozinho. Mas é... Dá uma ajudada. É alguma coisa, né? Né, Tiff? Ok. Agora eu vou terminar o episódio por aqui. Agora vai ser o episódio de 20 minutos, né? Que é muito bom, né? Dá pra Tiff spamar 40 minutos de episódio. Ai, ai. Eu sei que lá em cima tem Shellos, tá? O Shellos macho, o Shellos fêmea, se eu não me engano. Mas eu não sei se eu quero eles. Tem o Cutty. Mas eu não quero Cutty. Cutty não é muito bom. Eu não curto muito Cutty. Ninguém vai aprender também, então, né? Inútil. Só os Meow, só. Tem alguma coisa pra cá? Secreto. Se não me engano aqui, ele dá Premier Ball, né? Um deles. Um deles dá Premier Ball. Mas deixa eu falar com o negócio. Great Ball. Ah, ele dá Great Ball. Ok. Ok. É alguma coisa, né? Ele dá Great Ball. Tudo bem. Ok. E pegar a... Agarra lá. Cadê a garra? Agarra. Ok. 20 minutinhos já. Deu certinho. Quick Claw. Eu vou dar pra você, porque, né? Sempre bom. Quick Claw. Aí, pronto. Enfim. Brigadinho detetido. E... Tosinho. Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Tchau, tchau.